Música 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 Muito bom dia, Manaus, bom dia, Amazona, está começando mais um Na Mira Desta terça-feira, hoje com muita novidade, tudo o que aconteceu nessa madrugada Nesta segunda e também nessa manhã de terça-feira Então vamos embora para o primeiro destaque Peraí, peraí, cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Tá aqui, aí meu povo, tudo certo com vocês? Olha só, quero agradecer desde a sua audiência Você que me assiste pelo canal 10.1 no SBT Amazonas e também pelo Facebook Faz o seguinte, pega o Facebook e compartilha aí Para todo mundo estar por dentro Por dentro, né? Por dentro é muito lindo Por dentro do que acontece no sistema de segurança pública E olha só, cadê os números? Traz os números para mim, olha 3307-3950 3307-3951 3307-3952 Para você entrar em contato E começar a compartilhar essas denúncias Sobre o que acontece na sua rua No seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade Então, não tem desculpa para você não falar o que está acontecendo Se você não quiser ligar para a gente, mande a sua denúncia pelo WhatsApp Nós não revelamos o seu número nem o seu nome Que é no número 99327-6649 Vamos de informação? Vamos de informação! E mais uma vez a polícia descobre o esquema de policiais envolvidos no mundo do crime Um capitão da polícia militar foi preso por passar informações a traficantes Sobre operações da polícia Outras informações com o repórter Valdir Adriano, caçador de almas Na tela do Namira É isso mesmo O oficial da polícia militar, identificado como Josinaldo Silveira Que era capitão aqui na cavalaria da corporação Foi preso na última quarta-feira durante uma ação Do departamento de repressão ao crime organizado O DRCO, que pertence à polícia civil De acordo com a equipe de investigação O oficial era responsável por informar traficantes que atuam aqui na região Sobre operações que acontecessem pela cidade É importante dizer também que o militar, ele era um policial de carreira Ou seja, passou por todos os estágios da corporação Foi soldado, cabo, sargento, subtenente E entrou no oficialato sendo tenente E agora já estava como capitão E perdeu aí a carreira por conta dessa ação delituosa Se confirmada pela polícia militar e também pela polícia civil Vale ressaltar que além dessa investigação que está acontecendo na polícia civil Ele também vai ser questionado sobre essa ação Junto ao inquérito policial militar E também uma sindicância que foi aberta no nome dele Dentro da própria corporação ao qual ele faz parte O militar segue detido aqui no comando de policiamento especializado Que fica no bairro Dom Pedro Na zona centro-oeste da capital Volto com você ao estúdio Obrigado Valdir Adriano O homem que não dorme, minha gente Todas as ocorrências da noite, da madrugada É tudo com o Valdir Adriano E olha só, gente A gente está passando Nós estamos passando por um momento Em que a polícia está novamente recuperando aí a confiança da população Recuperando a confiança das pessoas de bem Infelizmente tem pessoas como essa Que se aproveitam da situação Eu não entendo, gente Será que o salário não basta? Meu amigo, seu salário é um salário muito bom Você é pago para pôr segurança na cidade de Manaus Para pôr segurança à população E infelizmente se envolve com esse tipo de situação Cara, eu prefiro não comentar esses casos Porque é revoltante É revoltante A gente percebe que o sistema de segurança hoje É uma das questões que são mais debatidas no Amazonas Por quê? Por conta da irresponsabilidade Nós percebemos que há falta de segurança no Amazonas Que há falta de segurança ao cidadão de bem Que há falta de segurança no interior E infelizmente ter pessoas como essas Que pensam somente em si Expõe a sua família Expõe a corporação E expõe a fragilidade A fragilidade que existe no sistema Pessoas se corrompendo por questão de dinheiro Meu amigo, houve-se um tempo em que as pessoas costumavam trabalhar por prazer Em que as pessoas costumavam trabalhar porque se identificavam no ramo que entrava A pessoa passava pra estudar, passava no concurso Não era simplesmente só pensando no dinheiro Mas era por prazer Agora o camarada recebe um salário Recebe um salário muito bom Fez a carreira na polícia militar É cheio ali de mordomias Eu ainda tenho certeza que o camarada recebe ticket Recebe plano de saúde, esse negócio todo Aí o camarada me mete uma dessas De estar envolvido com questões aí Que infelizmente não são bem-vindas pra uma pessoa de bem E aí o que que acontece? Novamente a população perde a confiança no sistema Porque existem pessoas que são corrompidas por conta do dinheiro A segurança tá muito boa pra caramba aí, né? Pra não dizer o contrário Tá muito bem, obrigado pra caramba Não está, gente Não está, né? Infelizmente a secretaria Todo policial civis e militar Pessoas de bem que estão trabalhando aí Pra proteger a sociedade Estão lutando pra novamente Trazer pra população confiança Num policial, nas ações policiais E vem e me aparece mais uma questão como essa Mas eu vou dizer uma coisa Vou mandar um recado pra você que tá aí em casa Não são todos os policiais Existe policial de bem Que são policiais que estão nas ruas São policiais que exercem seu trabalho Que fazem seu trabalho Então não vamos generalizar Infelizmente Infelizmente Existem pessoas como este homem Mas não são todos Vamos confiar, vamos acreditar na polícia É por isso que nós fazemos questão De que você denuncie Porque quando há denúncia A polícia vai lá e faz sua parte E o programa Namira também faz a sua parte aqui De informar, né? As instituições públicas Para que você possa se sentir mais seguro Ok? Vamos pra outra informação Olha só A falta de segurança pública É uma reclamação constante da população Aqui no Amazonas Se com a polícia nas ruas Se os bandidos já aterrorizam a cidade Imagine se houver viaturas fazendo a ronda? Foi exatamente o que aconteceu nesta segunda-feira Veja na reportagem da Bárbara Mitoso Na tela do Namira Viaturas paradas nas delegacias Esta era a cena vista na manhã desta segunda-feira Na Companhia Interativa Comunitária No centro da capital Seis viaturas estacionadas Isso porque os veículos estavam sem gasolina Para que os policiais fizessem a ronda do dia A população se diz revoltada com a falta de segurança Eu já fui assaltada centenas de vezes Inclusive agora mês passado outro assalto E a gente anda sem segurança Só com fé em Jesus Porque eu só ando rezando Pra Deus nos proteger Está faltando aí investimento do governo Para a segurança, né? Que nós não temos E fica difícil Porque aí com a polícia rodando Já dá bandido Avalir sem polícia Este homem diz que desde domingo As viaturas já não estavam sendo usadas Por falta de combustível Um amigo foi relatar um assalto na delegacia E recebeu esta resposta dos policiais Aí ele falou Rapaz, os caras vão andando Isso eu não posso que não tenha combustível na viatura Tem que por algum outro DP Não posso ajudar você Que aqui nós temos esse problema Como o rapaz falou lá O policial Lá no 18º Lá no 9º A gente mora Aí a gente vai pedir ajuda pra quem? Em nota A Polícia Militar do Amazonas Informou que não há registro Por parte da corporação Desta falta de abastecimento Disse ainda que as viaturas operacionais Estão sendo abastecidas dentro da normalidade E que os atendimentos De ocorrências e operações policiais Estão acontecendo em toda a capital E no interior do estado É né? É assim que vai ficar os policiais É assim que eles estão Sentados Esperando alguma coisa acontecer Porque por meio de nota Tá tudo certo Tudo tranquilo Mas quando a nossa equipe vai às ruas E entra nas cicões O que que se vê? Viatura parada por conta Da falta de abastecimento Meu amigo Contra fatos Não há argumento Contra fatos Não há argumento As viaturas estão paralisadas Olha só Ou isso daqui é Ei Ei Davis vem cá Mostra aqui pra mim Porque Eu acho que eu estou Um pouco louco Eu acho que eu estou cego Pra não estar vendo as viaturas paralisadas Me diz Isso daqui tá rodando O pneu tá rodando aí? Tá girando? Não está Então eu percebo Que comigo tá tudo bem Agora eu não estou entendendo Porque a nota diz que Tá tudo normalizado Abastecimento em dia Né Eu acho que alguma falta de comunicação Está começando a existir Dentro da corporação A denúncia não foi feita por policiais A denúncia foi feita por populares Por populares Né Que foi dito Em um Em uma aí Uma se comprou Que haviam viaturas que não estavam rodando E o que que acontece? A nota diz que tá tudo normal As operações estão em dias Inclusive as viaturas estão sendo utilizadas em operações Mas o que se vê É aqui ó Viaturas paralisadas Mais de duas Mais de três Quase cinco viaturas aí paralisadas Em todas as delegacias aqui em Manaus Há uma falta de comunicação Eu não sei aonde tá o erro É isso que nós queremos saber Onde é que está o erro? Onde é que está o erro? Porque Os fatos dizem alguma coisa E aí os argumentos dizem outro O que que você acha aí de casa? Tá sabendo de alguma coisa? Mande mensagem pra gente Ligue pra gente Que nós queremos aqui Poder mostrar pra você Que está aí do outro lado Realmente o que acontece No sistema de segurança pública Você tem alguma denúncia pra fazer Tá acontecendo essa mesma coisa aí no seu bairro Você não vê nenhuma viatura circulando Não vê nenhum policiamento fazendo ronda por aí Porque eles estão dizendo que tá tudo normal Atendimento tá normal E aí o que que acontece? Viatura parada Viatura parada O que que acontece? Os bandidos começam a correr Os bandidos tem gasolina Até os bandidos tem gasolina Até a bandidagem tem dinheiro pra pagar Quase 5 reais O litro de gasolina E a polícia não tem Não entenda a situação Sabe por que que eu sei? Porque teve assalto a mais um transporte público Aqui em Manaus Um ônibus Da linha 443 Foi assaltado na manhã desta terça-feira Próximo ao Nova Cidade Quem tem as informações é a mãe de multidões Meixa Piama na tela do Namira Nós estamos aqui no 15º DIP Na zona norte de Manaus E ainda há pouco Esse ônibus da linha 443 Que faz o trajeto do Nova Cidade Chegou aqui no DIP Para registrar um boletim de ocorrência Sabe por que? Porque a menos de 10 minutos O motorista e a cobradora Foram rendidos por criminosos Por volta de 6h40 Segundo informações da cobradora Que não quis gravar entrevista Porque ela está bastante traumatizada Com essa situação Ela disse que 3 homens Entraram dentro do coletivo Ali próximo ao bairro do Manoa Também na zona norte de Manaus E sentaram como se fossem passageiros Quando chegou aqui próximo A avenida Margarita No Nova Cidade Na zona norte de Manaus Eles anunciaram o assalto Eles estavam em poder De uma arma de fogo Um deles rendeu o motorista O outro ficou apontando a arma Na cabeça da cobradora Pedindo a renda do dia E o outro ficou recolhendo Os pertences dos passageiros Eles então pediram a renda E a cobradora não teve escolha Ela entregou a renda De toda manhã Que ela havia feito Durante essa viagem De um valor não informado O outro saiu recolhendo Os celulares, as bolsas As carteiras, as joias Dos passageiros Que estavam dentro do coletivo No momento dessa ação criminosa Segundo informações Ainda da cobradora Ela disse que no momento do assalto Havia aproximadamente 20 pessoas Dentro do coletivo Que ficaram em poder Aí dos criminosos Em seguida Depois de pegar toda a renda E recolher os pertences Dos passageiros Esses três criminosos Desceram e fugiram Em uma área de mata Que fica aqui próximo Ao bairro do Nova Cidade Tanto a cobradora Quanto o motorista Vieram aqui Até o 15º DIP Para registrar Um boletim de ocorrência E a polícia Tentar chegar Chegar nesse trio Que cometeu esse assalto Na manhã Desta terça-feira Dentro de um coletivo Da linha 443 Que faz o trajeto Aqui do bairro Nova Cidade Eu volto com você E tem gente Que é assaltado Na noite Ou seja Não tem mais horário O povo aí Já não aguenta mais Olha o pacote De sofrimento Né A situação Tá saindo Pra trabalhar A pessoa Tá saindo Pra trabalhar E é assaltada Ainda mais Com viatura Que tá parada Na delegacia Como é que ajuda Né Como é que ajuda Né Aí eu fico olhando Pro vagabundo Né Um vagabundo desse De manhã O camarada Pra trabalhar Pra trabalhar Ele reclama Tem que acordar cedo Tem que acordar Não sei o que E tal Mas pra ir pra vagabundagem Pra ir assaltar as pessoas Ele acorda cedo E chega Acorda bonito Safado Aí acorda Com toda a qualidade Acho que o pessoal Até percebeu O camarada acordou ali E não queria ser acordado Porque ele chegou lá Já pra querer assaltar Todo mundo E com raiva ainda Né Quando a gente de bem Ele bota a banca Mas se ele ver Uma arma apontada Pra ele Né Fica pianinho Eu sei que a polícia Vai pegar esses vagabundos Eu sei que vai pegar Vocês três Banco safado Daqui a pouco Vocês vão ser apresentados Daqui a pouco Eu vou te mostrar Aqui na tela Né E eu não vou ter pena De você não Não vou ter pena De você não Porque você não teve pena Das 20 pessoas Que estavam ocupando Este ônibus aí Bando de safado Né Aí isso acontece por quê Porque não tem viatura Nas ruas Porque o policiamento Não é intenso Né Porque a gente já teve Denúncia de delegacias Aí o que que acontece Que a delegacia Fecha a porta Às 5 horas da tarde Aí fica difícil Meu amigo Aí fica difícil Né Fica difícil Até porque Hoje em dia Se o bandido Estiver entrando Em confronto Com a polícia Ele não pode receber O tiro primeiro Ele tem que atirar Para depois o policial Atirar É uma coisa Que eu vou te contar Meu amigo As coisas estão Ficando difíceis Aqui no Amazonas Parece que o Amazonas Está ficando isolado mesmo Porque as regras Só funcionam Nos outros estados E aqui no Amazonas Está dessa maneira É complicado Vou te contar Olha só E ainda O que é minha diretora? Com certeza Com certeza Né Porque os camaradas Além de vagabundos Que eles são De agir aqui fora Ainda agem Dentro do sistema prisional Né Entrando com o fronto Lá dentro Mostrando que eles são Que é deles o poder Né Que é deles o poder De decidir o que acontece E o que não acontece Aqui no Amazonas Está uma situação Que eu vou te contar Minha gente Está complicado conviver Aqui no Amazonas Com essa bandidagem Porque parece que O que eles querem É nos tornar presos E eles ficarem livres Para fazer o que querem Aqui no nosso estado Olha só que situação No Puraquequara Dois homens foram presos Após a abordagem policial E durante a revista Meu amigo Foi encontrar diversos entorpecentes Quem vai contar essa história É a Mariana Rocha Na tela do Namira Olha A polícia Lá no Puraquequara Avistou dois homens Suspeitos Em uma motocicleta E eles ficaram bem nervosos Aí quando viram Os policiais Houve uma abordagem De rotina E nesse momento A polícia encontrou Com esses dois suspeitos Drogas Um celular E a moto Em que eles estavam Também foi apreendida Os dois foram levados A delegacia Foram flagranteados E devem responder Pelo crime de tráfico De drogas E associação Para o tráfico São eles Miqueia de Oliveira De 29 anos E também o Jean Lima Pinheiro De 20 anos De idade Volto com você No estúdio Meu amigo Eu fico pensando O que esses caras Pensam da vida deles Parece que não tem família não Parece que não tem filho Não tem mulher Meu amigozinho Vou te contar Vamos trabalhar Vamos estudar Vamos Vamos tirar essa cara De vagabundo E vamos começar A botar as coisas Para funcionar Vamos bater uma laje Hein Vamos bater uma laje Vamos ajudar alguma Vamos fazer um bico Vamos ajudar a família Né Porque isso aqui é temporário Como aconteceu com você Estava tudo tranquilo Tudo favorável Pensando que não ia acontecer nada Tava de boa Paisana e tal Brincando Dançando já No boi Né Que já está chegando aí E aí pensou Que ia continuar brincando Na rua Aí o que aconteceu Os policiais viram E aí eles mostram Que eles eram amadores Por quê? Porque ficaram tudo nervosos Quando viram viatura E acabaram se entregando E foram pegos Com entorpecente Agora olha a cara do marginal Olha a cara do marginal Vem cá deles Fica longe Pilantra Só mostra aqui Que eu quero mostrar Para o pessoal Que está em casa Que o povo de Manaus E o povo do interior Precisa saber Quem são esses safados Olha só Se você já foi vítima Desses camaradas aqui Porque quem vem de torpecente Dessa maneira aí Quando não tem dinheiro Eles vão assaltar Se você já foi vítima De algum desses vagabundos Aqui Esse de 22 E esse de quase 30 anos Né Você pode ir Fazer o boletim de ocorrência Porque o que nós queremos É que eles fiquem muito tempo Atrás das grades E lá no presídio Eles possam ter a oportunidade De saber o que é trabalho de verdade De plantar uma horta De pintar Né O sistema prisional Lá Pintar lá o local Pra eles saberem O que é que é trabalhar Porque isso eles não sabem Porque eles estavam lá Vagabundando Era isso que eles estavam fazendo Agora nós vamos de denúncia Porque tem alguém No telefone É isso minha diretora? Alô, bom dia Bom dia É meu amigo Ou minha amiga? Bom dia É minha amiga Tá certo Minha querida Diga como é que tá O Grande Vitória aí Como é que tá a situação Não tá tão bem não Não tá bem não? Não tá bem não Me conte por quê? Porque a gente precisa A gente precisa do policiamento A gente não se encontra na rua Eu acho que esse comercial Que a gente vê aí na televisão Só é mentira Mas segundo Mas deixa eu lhe contar Porque nós precisamos De policiamento Aqui tem muito assalto Agora no Grande Vitória Estão levando contadores De água Contadores de energia É assalto toda hora Mas deixa eu lhe contar A situação Não tem nada que ele faz Mas não aqui no Grande Vitória Deixa eu falar com você Contaram por meio de nota Que as viaturas Estão nas ruas E que as rondas Continuam acontecendo Pelo amor de Deus Já tirou a hora do... Isso não existe A senhora não vê isso não, né? Não Nem eu tô vendo Olha só Nós precisamos Nós precisamos E a policial disse Que isso aí Nós temos que procurar O governo O governador Pra solicitar O que nós temos Vendo na televisão Então eu voltei No governador E até agora Eu não tô vendo nada Tá certo, minha querida Então obrigado pela audiência E olha só Isso aí É a população Que está dizendo Não adianta dizer Que ah, o Luiz Tá batendo Não sei o que Minha gente É a realidade O telespectador Tá ligando pra cá E tá dizendo Que tá acontecendo E disse Que não está vendo Viatura nas ruas Que não está vendo Policiamento Né? E a nota Que foi dada aí A nota Que foi divulgada Dizendo que tá tudo certo Tudo tranquilo Né? Que o Estado Que o Estado tá pagando Quase cinco reais De gasolina Pra que todo mundo Possa estar Nas ruas Onde que está? Onde que está? Porque ninguém tá vendo Tá de uma forma ninja Né? Jogou a fumaça Aparece Porque ninguém tá vendo Nas ruas Eu não tô vendo Né? Eu não tô vendo A resposta da população Dizendo que tá vendo Policiamento Que tá vendo As viaturas nas ruas Deixa eu perguntar aqui De alguém que sabe Que já tá há muito tempo aqui Leão, deixa eu te perguntar Vem cá Você que é a voz do povo A voz do povo É a voz de Deus A voz do Leão Leão Tem ou não tem? O Luiz tá mentindo O programa da Mida tá mentindo Tem ou não tem viatura nas ruas? Não tem, né Leão? Não tem Pra você ver a situação Né? E olha que o Leão Pra diminuir os custos Na casa dele Ele tá indo De ônibus Pra casa Pra você ver a situação Eu espero que o Leão Não chegue aqui E diga pra mim Luiz, eu fui assaltar Divulga aí a imagem dos caras Porque não é isso Que nós queremos Né? Mas o Leão Tá dizendo que não vê A população Tá dizendo que não vê também Então onde que estão As nossas viaturas Estão paradas Pra você tirar uma foto Em frente à delegacia Tá certo? É isso que tá acontecendo Nós esperamos Aguardamos a resposta aqui Né? Tanto do Do nosso secretário De segurança pública A resposta que a gente Quer ver também São respostas Né? Que nós imaginamos É viatura na rua Policial Andando de um lado Pro outro Protegendo o cidadão de bem Operação catraca Operação pilar Operações que deram certo Que mostraram resultados É isso que nós queremos É isso que nós queremos Meu povo É essa resposta Que o sistema pode dar Pra gente É essa resposta Que nós queremos aqui O que nós queremos Mostrar aqui no ar São diversos Criminosos Sendo presos E sendo apresentados Pra sociedade Pra que a sociedade Vá lá E faça o BO Dizendo que foi assaltado Por esses camaradas Pra que eles Fiquem atrás das grades Porque não adianta nada Aprender Se for pra assaltar No outro dia Não adianta nada Infelizmente É o que acontece O policial Muitas das vezes Trabalha desmotivado Porque prende o bandido A justiça vai lá E solta É tapar o sol Com a peneira Não dá É enxugar gelo Como diz a minha diretora Vamos pro próximo Traz o horário aí Minha diretora 10h40 Quero agradecer Sua audiência Você que me assiste Pelo canal 10.1 SBT Amazonas Quero também Agradecer a você Que me assiste Pelo Facebook E também Pelo Instagram Vem cá Vem cá Davis Agora nós estamos No Instagram Vivo aqui Eu e a minha amiga Camila E também aqui O Davis Que tá aparecendo Olha só Vou divulgar o Davis Aqui Davis de shape novo Tá malhando o homem Olha só Cleide da Redenção Grande abraço Minha linda Beijo Quem mais que tá também César Pereira Um grande abraço Meu querido Diretamente de Santo Teovina E a Liana de Jorge Terceira Zona Leste Zona Sul Zona Norte É toda Manaus Aqui com a gente Pelo amor de Deus É o programa número 1 No horário Não tem problema nenhum Você ficar chorando Lamentando Porque o outro Me dá audiência Olha só Três homens foram presos Suspeitos de latrocínio E tentativa De latrocínio também Segundo a polícia Na noite deste domingo Os suspeitos Cometeram vários assaltos No centro de Manaus Com uma vítima fatal Olha só que situação Quem vai contar É a Gabriela Moreno Na tela do Namira O trio é suspeito De matar um jovem De 21 anos Na madrugada Do último domingo No centro da capital Durante um assalto A vítima Que teve o celular E a carteira roubados Teria reagido Quando foi atingida Com um golpe de faca Na altura do peito Rafael Brandão Marques Ainda chegou a ser levado Ao hospital Mas morreu no local O trio foi localizado Nas proximidades Da Praça da Saudade Enquanto consumia Entorpecentes Eles foram encaminhados Para a delegacia E lá Amigos da vítima Reconheceram os três Como sendo autores Do latrocínio Ainda durante os procedimentos Na delegacia A polícia verificou Que eles teriam tentado Um outro latrocínio Minutos antes Também no centro da cidade Eles foram Tiveram a participação Em outro roubo Em que a vítima Se encontra hospitalizada No 28 de agosto Entre a vida e a morte Então percebemos Que são três indivíduos De alta periculosidade Eduardo Rebelo Lopes De 25 anos O lagarto Jean Leite dos Santos De 24 conhecido como Grant E Vinícius Ferreira da Silva De 19 anos O Coringa Foram presos em flagrante Por latrocínio E latrocínio tentado A faca usada Nas ocorrências Não foi encontrada A polícia vai investigar Outros possíveis crimes Praticados pelo trio Rapaz Que situação Traz as imagens deles Para mim aí Gisiel Joga as imagens deles Aqui na tela Que eu tive uma dúvida Porque logo que eu bati O olho assim De relance Sabe como é Traz aqui Davis Sabe como é Aquela olhar de relance De relance assim Rapaz Quando eu olhei Esse camarada Eu pensei que era o Rayan Eu pensei que era o Rayan Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Aí que eu percebi Que o homem trouxe ponto aqui Para mim E disse não é o Rayan não Glória a Deus por isso Rayan Não te mete com essas coisas não Não tem que estudar Quebra trabalhador Rayan fala inglês Daqui a pouco está lá Nas Américas né E está deixando a gente para trás Olha só minha gente Três lindos Maravilhosos Estudantes A juventude Do nosso país É o futuro da nação Que coisa bacana né Esse camarada para trabalhar Não quer Para estudar Não quer A gente vê os problemas aí Que estão acontecendo Nos outros países Mas o haitiano Quando vem para o Brasil Fica feliz Quando consegue vender O seu picolé Quando consegue abrir Conseguir ganhar o dinheirinho Trabalhando Aí esses camaradas Não querem Infelizmente É essa a realidade É culpa somente deles Não Políticas públicas Ressocialização De presos também Tudo isso Interfere nessa situação Tudo isso Interfere Na situação Aí o camarada Vem a primeira oportunidade De ganhar dinheiro Gente esperta Crise na família Crise aqui Crise de lá Aí o camarada Vai e se entrega Para a bandidagem Mas infelizmente Esse é o caminho Sem volta E é o que aconteceu Com eles Não foram mortos Mas foram presos E ainda tiraram a vida De alguém É isso que complica Mais ainda a situação Agora vocês vão ter tempo Para repensar As atitudes Tempo para repensar No que vocês fizeram E eu espero Que vocês se arrependam Para poder sair Dessa situação Tá ok então? Olha só Eu vou ali Vou ali com o Leão Comentar um negocinho Daqui a pouco eu vou Tá? Sai daí não Daqui a pouco O programa Lemira está de volta E aí E aí E aí